Eu gosto tanto de ganhar presente no Natal! Ô, Nick! Olha ali! Olha ali! Tem umas pessoinhas ali que estão com carinha de tristes, né? Aqui tá com carinha de triste. Oi! Por que vocês estão tristes? Tem tanto presente, tem tanto presente! Eu tô triste porque eu não ganhei nenhum presente de Natal! Ué, mas por que você não pediu presente pro seu pai ou pra mãe? Aí ele ia te dar presente de Natal! É porque a gente não tem papai nem mamãe! Ah, não tem não, não tem! Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Eu vou virar o Papai Noel de verdade e vou dar presentes pros pobres! Êêêêê! Vamos! Hoje eu vou construir uma super fábrica do Papai Noel! E nessa fábrica do Papai Noel vão ter muitos presentes! Olha! Aqui, ó! Aqui é a fábrica do Papai Noel, aqui é a fábrica do Papai Noel! E a gente vai poder montar a fábrica e colocar muitas coisas! O que será que a gente pode começar comprando, hein? O que será que pode? As paredes! Ah, é verdade, né, gente? Sabe por que tem que pôr parede? Porque se não tiver parede, aí vão vir as pessoas lá de longe, vão pegar o presente e vão embora! É! Aí se pegar o presente, os pobres vão ficar sem, né? E não pode não! Ah, eu quero dar presente! Presente! Super! Nós temos aqui uma máquina que faz cair um presente! Olha aqui, ó! O presente cai aqui! Aí vem o Papai Noelzinho, que é um Papai Noelzinho! E ele vem até aqui! Mas só tem uma maquininha! E se a gente quiser ter muitos presentes, tem que ter muitas maquininhas de fazer presente, né? Tem que ter! Eu vou comprar mais maquininhas aqui, ó! Vou comprar mais! Ah lá, comprei! Agora tem duas! Duas máquinas de presente! Hoje a gente tem duas... É três! É três! É três! Quatro! Quatro! Cinco! Cocô comprou cinco! Cinco! É muito! Eu acho que não tem dinheiro aqui, ó! Não tem mais dinheirinho, não! Olha, gente! Aqui tem um presentão! Aí a gente vem aqui, passa no presentão... Eu quero presentão! E ganhei presentinho! É! Viu? É! Essas aqui são as caixinhas de presente! A gente usa a caixinha de presente pra ganhar mais presentes ainda, né? Olha aqui! Eu ganhei essa máquina verde que tem um super raio. E esse raio faz os presentes ficarem maiores! Ô, gente! É bom quando ganha presente quando vem numa caixa grandona, não é? É! É! Porque vai ser grande o presente! O presente é bom quando vem na caixa grande, não é? Porque a caixa grande é melhor quando vem caixinha pequenininha, não é bom, né? Na caixa grandona! Agora nós temos uma outra máquina de presente, olha aqui! Essa máquina de presente não tem o Papai Noelzinho, tem o mocinho verdinho, que é o Elfo! São os ajudantes! É o ajudante! Esses são os ajudantes do Papai Noel! Aqui tem os verdinhos, olha os verdinhos, é ela, os verdinhos! E nós vamos comprar mais máquina dos verdinhos, né? Mais máquina dos verdinhos aqui, ó! Super! Olha o que tem aqui, gente! Olha isso! Nossa! É uma outra máquina! É uma árvore de Natal! Tem árvore de Natal! Tem uma outra máquina aqui, mas essa máquina, ela solta árvorezinhas de Natal! Sim! Vamos comprar mais uma e depois mais outra! Alá! Eu acho que a nossa fábrica de presentes do Papai Noel já está a todo vapor! Está? Já está a todo vapor! E eu vou ser o grande Papai Noel! Mas, ô gente, cadê a minha roupa do Papai Noel? Cadê? Deve estar no próximo andar! A gente pode comprar um teto! Aqui é um teto! Compramos! Daí, lá no teto vai ter sabe o quê? Lá no teto pode ter a roupa do Papai Noel, né? A roupa do Papai Noel! E nós temos também mais máquinas, né? Temos mais máquinas aqui, ó! Olha! Eu acho que essa é a máquina de docinho! Olha lá! Quanto mais máquinas de doce a gente tem, mais dinheiro a gente ganha, mais dinheiro a gente ganha, né? Gente! Olha ali! Eu acho que aquela é a roupa do Papai Noel e agora eu vou colocar a roupa do Papai Noel! Coloquei! Eu virei o bom velhinho Papai Noel porque agora eu tenho uma roupa vermelha! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Olha lá! Agora eles estão felizinhos, viu? Sim! E eu acho que tem mais uma roupa pra gente comprar! Olha lá! Olha! É a roupa do elfo! O elfo é o ajudante do Papai Noel! É o ajudante! Quem vai querer ser o elfo? Eu! A mandinha quer ser? A mandinha vai ser a ajudante do Papai Noel! Olha lá! Ela virou a ajudante! E eu acho que nós temos uma outra roupinha! Olha! É um biscoitinho! Biscoitinho de gengibre! Eu acho que o biscoitinho tem uma cor marronzinha e a Niquezinha também tá com uma roupa marronzinha! Então eu acho que a Nique vai ser o biscoitinho! Vai, Niquezinha! Vai, Niquezinha! Olha! A Nique virou o biscoitinho! Virou um biscoitão, né? Um biscoitão! E olha o que tem aqui também, gente! Olha! Tem o boneco de neve! Que tem o boneco de neve! Olha! Vai, Davi! Vira o boneco de neve! Vai, vira o boneco de neve! Virou o boneco de neve! Ô, gente! E quem sou? Eu acho que esse é o abominável homem das neves! E ele vai pegar todo mundo! Pega, 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 pega! Não quero ser o abominável homem das neves! Eu quero ser o Papai Noel! Eu sou o López Papai Noel e agora eu vou comprar mais maquininhas aqui, ó! Mais maquininhas aqui de doces pra gente poder ganhar muito dinheirinho! E nós temos também umas arminhas aqui! Nós temos aqui uma super espada! Que na verdade não é uma espada, é uma bazuca de arminhas de Natal! Eu tenho uma árvore de Natal! Olha, é a bazuquinha que joga a árvore de Natal, tá vendo? Olha que legal, gente! Essa é uma bazuquinha que joga uma árvore de Natal pequenininha, aí a árvore de Natal cresce e fica gigante! Olha lá! Agora nós vamos comprar uma última máquina de doces e já tem o próximo andar! Não é, gente? É que já tem o próximo andar! O que será que tem lá em cima, hein? O que será? Vamos comprar aqui! Olha! É uma outra máquina, só que essa máquina é de chapéuzinho de Papai Noel, viu? É chapéuzinho de Papai Noel! Olha lá! É do toquinho do Papai Noel! Agora nós temos muitas máquinas de chapéu de Papai Noel! E tem também aqui o caminho! E vamos comprar também a parede, né? A parede, né? A parede! Nós já temos aqui muitas máquinas de chapéu de Papai Noel! E eu acho que agora vai vir sabe o quê? Vai vir sabe o quê? Olha! É uma máquina de rena! Merda! Aqui, ó! A rena é aquele cavalinho, né? Aquele cavalinho! É o cavalinho! É, é aquele cavalinho aqui, esse cavalinho aqui, olha lá que legal a cavalinho! Aí ele leva a carrocinha do Papai Noel com os presentes, né? Super! Nós vamos comprar muitas fábricas e muitas máquinas de rena! Aqui, ó! Compramos! Sim! Sim, compramos! Olha, gente, eu acho que nós já compramos quase tudo aqui, ó! Só tem essas coisinhas aqui, ó! Que são os itens mágicos! Oh, tem um armo! Olha o tamanho dessa arma! É uma arma gigante! Pega o Davi! Pega o Davi! Vem, vem, vem! Pega o Davi! Temos uma arma gigante! Eu acho que agora a gente pode comprar o teto e pode subir aqui pro outro andar, né? Aqui, ó! Pro outro andar! É, vamos! Eu acho que esse é o último andar, né? O último andar é o último andar aqui! É! Eu acho que aqui nós vamos ter... Olha! É mais uma máquina de fazer o Papai Noelzinho, né? De fazer o Papai Noelzinho, ó! Nós vamos comprar todas as máquinas de Papai Noel! Olha, gente! Tem a de neve! É! Tem a que faz o Papai Noel e tem uma que faz o floquinho de neve! Olha lá! Faz o floquinho de neve! É, a floquinha! Super! Nós temos que ter muitas máquinas pra poder comprar, sabe o quê? O quê? O teto! Compramos o teto, viu? Agora tem a luz, aqui tem a luz e tem também esse caminho, aqui ó! Tem esse caminho, olha lá! E aqui vamos ter... Olha! Eu acho que é coisinha de velocidade, né? Coisinha de velocidade! De pular alto! E de pular alto, viu? Coisinha de velocidade e de pular alto! Vai! Cadê? Vai! Eu peguei o poder de velocidade e agora eu corro muito! Ah, gente, olha aqui! Ganhamos! Olha lá! Ganhamos! Hoje eu virei o Papai Noel e eu fiz uma super fábrica de Papai Noel, né? Fiz uma fábrica do Papai Noel e eu gostei bastante! Tchau! 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 I love you